Fala, guerreiros e guerreiras, tudo tranquilo? Vou usar uma história que acabou de acontecer comigo, nesse exato momento, alguns minutos atrás, para trazer para você algumas informações e uma ideia que talvez se aplique para você. Eu acabei de sair de uma repartição pública, onde eu fui resolver uma situação, e quando eu estava lá esperando, na sala de espera, agora, o garoto que trabalhava ali na segurança, segurança lá do local, ele veio falar comigo, e aí, tudo bem, eu sei que é o Tenente Tiago Henrique lá, eu já vi uns vídeos seus no YouTube, e aí a gente começou a conversar, eu estava esperando mesmo, e ele até falou que ele já foi militar, já foi cabo do exército, foi para o Haiti aqui, se eu não me engano, em 2011, ele foi para o Haiti aqui pelo sétimo BIS de Boa Vista, 2010 ou 2011, não lembro, e aí ele me falou, eu perguntei para ele, você está estudando, você está estudando para concurso? Ele falou que ele fez o último concurso da PM, que teve aqui no estado, em 2019, 2018, 2019, acho que foi 2018, e aí ele falou que era o sonho da vida dele, ele estudou por dois anos, foi lá, fez a prova, e não foi como ele imaginava, ele falou que ficou muito nervoso na hora da prova, e ele não teve o resultado tão satisfatório, não foi muito bem na prova, e aí ele me falou que ficou muito triste com isso, depois ele começou a trabalhar como segurança e tal, e ele ficou muito triste com isso, ficou um tempão sem estudar, e abriu, se eu não me engano, em 2020 ou 2019, abriu o concurso para a GPEM, aqui, agente penitenciário, que na verdade é a Polícia Penal, abriu esse concurso para a Polícia Penal, e ele viu o edital, já está há um tempo sem estudar, e ele falou, vou dar uma estudadinha aqui de leve, e vou fazer o concurso, e aí ele estudou por pouquíssimo tempo, semanas ele estudou, é um estudo bem fraco, pelo que ele me falou, foi lá e fez a prova da Polícia Penal. Resultado, na Polícia Penal, ele foi para a prova bem tranquila, ele me falou, não estava com aquele peso, daquela ansiedade e tudo mais, e ele foi muito bem na prova, porém, na parte de legislação especial, a legislação específica da Polícia Penal, ele não sabia absolutamente nada, porque ele não tinha estudado, ele tinha uma base dos outros direitos, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal, que ele tinha estudado para o concurso da PM, dois anos antes, mas ele não sabia absolutamente nada dessas legislações específicas do concurso para a Polícia Penal. De modo que ele foi bem na prova, porém, ele foi mal nessas questões específicas, o que baixou a nota dele muito. Ele se classificou no concurso, porém, a classificação dele ficou lá em cima. E aí, o que é que ele me falou? Se eu tivesse estudado um pouquinho, se eu tivesse estudado alguns meses para esse concurso, eu teria entrado e estaria dentro do número de vagas. E aí, qual que é a lição que a gente tira para você que está estudando para concurso, para concurso militar, para concurso civil, para qualquer tipo de certame? Não adianta você ficar se apegando aos resultados do seu concurso passado, não adianta você ficar triste, você ficar há muito tempo triste, abatido pelo resultado que você teve no concurso passado, e deixar isso refletir na sua vida, no seu futuro, porque isso pode acabar te atrapalhando nos seus próximos resultados. Então, se você está estudando para um concurso militar, por exemplo, todo ano tem. Todo ano tem ESA, todo ano tem SPSEX, todo ano tem EPICAR, todo ano tem AFA, todo ano tem A, todo ano tem Fuzileiro Naval, todo ano tem SPSEX. Então, são concursos que você tem essa previsibilidade. Então, esse bisu é ainda mais forte para você. Não adianta, ah, não passei na ESA em um ano, mas eu ainda tenho dois anos para fazer a prova. Cara, se apega nisso, não se apega no seu resultado passado, se apega nisso. O Capitão Cacavo tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Ele demorou quatro anos para ser aprovado no concurso da SPSEX. E aí, em outras pessoas, existem várias outras pessoas também que não foram aprovadas de primeira no concurso que queriam. Não somente em concurso militar, mas em outros concursos também. Então, você não pode ficar deixando esse seu resultado passado, te prender, e aí você vai acabar sendo prejudicado no futuro. Por quê? Por conta desse seu resultado passado aí que você teve em outro concurso, em outro ano, em outra prova. Você tem que aprender com esse seu resultado. Não ficar preso a ele. Você tem que procurar identificar quais foram os seus pontos fracos. O que é que você errou. Quais as matérias que você teve mais dificuldade na prova. Se você, que nem esse guerreiro me falou, ele fez a prova e se sentiu muito ansioso na hora da prova. Cara, e aí? O que é que você pode fazer para melhorar essa sua ansiedade? Tá certo? No Elite 1000, a gente tem mentoria semanal, onde a gente trata sobre isso com os nossos alunos. Mas existem outras coisas também que você pode fazer para melhorar isso. Você pode treinar bastante questão, treinar bastante, fazer bastante simulado, no momento certo da sua preparação. Tentar simular ao máximo o evento da sua prova. Tentar fazer outras provas. De outros concursos também podem ser, pode ser válido aí para você treinar essa sua ansiedade. Tá bom? Então, tudo isso aí, cara, você tem que buscar, em tudo isso você tem que buscar aprender com os erros que você cometeu. E não ficar preso a eles, porque isso pode acabar prejudicando você no futuro. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Fala para mim se isso já aconteceu com você. se você já foi prejudicado em uma prova por conta de um resultado passado seu. Então, fala para mim aí se isso já aconteceu com você. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.